Entendão, e pessoal? O pessoal vota não. Não estão presentes os pressupostos de urgência nessa matéria. Irrelevância, urgência e irrelevância. E por quê? Porque não existe urgência numa crise criada, montada. Casa da Moeda comprou equipamentos novos, tem trabalhadores qualificados para poder dar o cumprimento às suas tarefas. Se assim não fosse, uma medida provisória de relevância e urgência seria para a compra de equipamentos, para que a Casa da Moeda pudesse fazê-lo. Mas não é por quê? Porque quer se inserir uma regra de ausência de licitação para delegar a outros países a confecção de papel moeda e de moeda metálica. Isso é um equívoco, fere a soberania nacional e gera uma crise onde não existe. Nós votamos não.